Se você é um desses privés que passa muito tempo nesta porcaria de computador Então convenções são uma ótima maneira de você ter relações sociais com pessoas que tem os mesmos interesses que você Ou pelo menos elas eram Você pode ter ouvido falar sobre algumas convenções recentemente Tipo aquelas como a VidCon, a Comic Con e a E3 Mas você sabia que existem convenções pra muitos tipos de coisa? Tipo colecionar moedas, canetas e degenerados A primeira convenção que eu fui foi no Arizona e se chamava Phoenix Comic Con Eu tinha 16 anos e sem exagio, isso mudou a minha vida Eu escutava muito sobre cultura geek na internet Mas na Phoenix Comic Con foi a primeira vez que eu pude presenciar isso em pessoa Eu era uma criança meio isolada Então foi a primeira vez que eu me deparei com um brownie, um furry E seja lá o que seja isso aqui, em pessoa Isso muda uma pessoa Foi sempre me dito que não era legal gostar de coisas geek E como adolescente de 16 anos Eu tentava ao máximo esconder que eu gostava desse tipo de coisa Mas as pessoas na Comic Con só parece que abraçam a cultura nerd Como se elas não ligassem pra opinião das outras pessoas Pode isso Eu acho que quando eu tinha 16 eu tava muito desesperado pra ter a aprovação de todo mundo E eu tava tão desesperado que na minha primeira convenção eu tava nervoso por não estar em um cosplay Ah não, esses personagens da cultura pop estão me julgando por não estar usando maquiagem Até hoje eu nunca fiz um cosplay Mas parece bem divertido E se um dia eu fizesse eu acho que seria do... Ou do Sparkle do Pokémon GO Uma vez eu fui num painel chamado Como Fazer Armas Steampunk E em vez deles mostrarem como fazer armas de verdade movidas pelo vapor Eles só mostraram como pintar armas de brinquedo pra parecerem serem movidas a vapor E sem exagero, esse foi o painel mais triste que eu já fui em toda a minha vida Também tinha um painel pra brownies, mas eu amarelei e não fui Eu mencionei que meu avô que tem o mesmo nome que eu Foi pra segunda guerra mundial quando ele tinha 18 anos Ele lutou numa guerra pra assim eu poder ir numa convenção e ter vergonha de falar com brownies? Que vida diferente tivemos? Na maioria das convenções as pessoas vão te tentar vender produtos muito legais que não são licenciados Tipo, muitos artistas vão estar vendendo artes, pelúcias e outras coisinhas de personagens Que eu duvido um pouco que eles tenham licença pra estar vendendo Mas por ser numa convenção parece que eles fazem vista grossa, então tá tudo bem Eu sempre me senti estranho comprando esse tipo de produto Por um lado você não deveria ser permitido fazer dinheiro em cima da propriedade intelectual de tua pessoa sem a permissão dela Mas por outro lado, olha essa carteira, esse quadro, essa bandana que eu peguei do Bowser E esse travesseirão aqui também Essa é uma questão moral muito difícil Mas quem compra esses produtos são os fãs hardcore E eles sabem da onde esses personagens vêm E muito provavelmente tem muitos produtos licenciados em sua prateleira Então o artista também não tá falando que fez o produto É um entendimento mútuo entre o artista e o comprador Que o Bowser é incrível e só queremos mais produtos dele na nossa prateleira Isso é meio que algo que você vai ter que analisar de caso a caso, mas Deixa eu deixar uma coisa clara pra vocês Nem vem piratear meus bonecos Na verdade, a Phoenix Comic Con teve que mudar seu nome pra Phoenix Fan Fusion Isso porque o pessoal da Comic Con de San Diego ficou bravo porque a Phoenix tava roubando seu nome Então essas convenções que não ligam de roubar o copyright de outras pessoas Tão forçando as outras a respeitarem o seu copyright? Interessante, viu? Como alguns de vocês já sabem, desde 2012 eu venho tendo o meu sucessinho E em 2019 fui convidado a ser uma das atrações da Phoenix Fan Fusion Que é a convenção da minha cidade A parte mais louca que me colocaram na parte das celebridades Tipo, do lado das pessoas que você teria que pagar pra tirar uma foto Eu não cobrei nada do pessoal, então isso resultou na minha fila ser muito maior que as outras E a minha fila, sem exagero, era do latinho da do Jeff Goebbels Eu ia fazer contato visual com o Jeff Goebbels O Jeff só apareceu por algumas horas no sábado E quando ele apareceu, todo mundo na minha fila E na fila dele começou a gritar e bater palmas E até eu tava tipo Então o Jeff olhou pra minha fila Olhou nos meus olhos E me deu um sinal de aprovação E disse Nada mal, garoto Ele não disse em voz alta Mas eu sei que ele disse isso só pelo olhar Ele disse também que eu sou bonitinho, então Pica tão, Jeff A primeira vez que eu fui pra VidCon Também, sem exagero Mudou a minha vida De novo Ia ser a primeira vez que eu encontrar youtubers que eu conheço faz anos E ok, eu admito Eu tava meio fumbóizão assim no começo Mas depois de um tempo me acostumei E nem sinto tanto prazer assim nesses encontros Quando eu encontro youtuber, eu digo Ah, você faz edição no seu quarto, né? Eu também As pessoas sabem que você molha a cama também, né? Não Sou só eu então, né? Se você já me deu algo em convenções Fique feliz em saber Porque eu guardo tudo que eu recebo em convenções A menos que você seja o cara que me deu um saquinho cheio de água Com umas bugigangas dentro e chamou de globo de neve caseiro Eu costumava colecionar globos de neve Então até que foi um bom sentimento Mas eu não queria até a chance disso poder estourar em cima das outras fanarts estragando tudo Então eu só joguei E agora que eu falei isso pra vocês Deve ter uma pobre criança pensando Ei, ele tá falando do meu globo de neve Ei, ele jogou fora E agora eu tô bem mal, então Aqui, eu vou enviar pra você E você vai sentir do seu próprio veneno Eu não sei porque essa é uma pergunta tão popular Mas sempre me perguntam essa coisa Qual é a interação de fã mais estranha que você já teve? Eu acho que ela acha que vocês são estranhos E eu nunca sei responder Porque meus fãs são bem legais Tá, alguns me dão sacolas de água Mas isso não é estranho Isso é legal Ok, eu já recebi cartas de um prisioneiro O que é verdade Então eu acho que alguns de vocês estão levando GTA muito a sério Ir em convenções Conhecer fãs Participar de panéis É legal Não me levem a mal Mas meio que isso tira o seu tempo de aproveitar a convenção Desde 2017 Quando eu ia numa convenção Significava que eu tava trabalhando Eu me divertia Mas não era a mesma coisa que relaxar com os amigos Isso é Até eu ir numa convenção Dezembro passado Que se chamava MFF Que significa Midwest Fur Fest Agora ZAMES Você foi pra convenção de Furries É Eu fui Com amigos Eu fui pra essa convenção Pra eu poder relaxar E não ter que trabalhar E mesmo na fantasia Eu fui reconhecido por fãs Eu aprendi que Furries São pessoas bem tocantes Não no sentido de se tocar De se emocionar E chorar Até alguns sejam Mas no sentido de te tocar muito Deixa eu compartilhar com vocês O que aconteceu No último dezembro Eu tava num elevador Cheio de Furries E se meu avô pudesse me ver agora Ele estaria desapontado Ou sorrindo Sei lá Eu não julgo O elevador tava bem lotado E tinha um alce Cafungando na minha nuca Nós paramos no andar Porque mais Furries queriam entrar Então eu fui pra trás Pra dar espaço pra eles Mas eu fui pra trás demais E encostei no alce Ele pegou no meu quadril E eu fiquei tipo Ah Só em pensamento Eu não disse isso alto Na real tava tipo Então essa foi a experiência De fã mais estranha Que eu já tive Se você tava se perguntando Eu não sei se ele era fã Do meu canal Mas definitivamente Era fã desse corpão aqui Ou ele tava bebaço Ah sei lá Não julgo Eu fiquei em dúvida Se eu colocava essa história No vídeo Mas eu acho que é uma boa lição Pra todo mundo escutar Aqui vai a minha declaração pública É pra todo mundo Especialmente pra Furries Não toquem as pessoas Sem a permissão delas Eu fiquei quieto na hora Mas isso não é aceitável Ou deveria ter falado algo Felizmente Eu sei que a maioria de vocês Respeita o espaço pessoal Dos outros Mas de qualquer forma De vocês Tá meio que preso Então Eu não sei Recapitulando Essa foi a melhor Viagem irônica de todas No final do dia Convenções são bem divertidas Eu realmente sinto Muita falta delas Quando for seguro Pra elas voltarem Eu recomendo você Em uma que te interesse E vovô Desculpa se eu te desonrei E vovô